Agora me dá as imagens aí, me dá o circuito lá do bar, do roubo do relógio, olha essa história. Um cidadão, olha aí, o motociclista chegou nesse bar, onde tinha ali duas pessoas conversando e ele já foi direto na pessoa que estava com um relógio. Aí, ele chegou ali na porta do bar, um bar de luxo aqui em Goiânia, olha aí, ó. Chegou lá já com a arma na mão, já apontou pra pessoa, né, de camiseta preta e já pediu o relógio. Agora tem um detalhe, não é um relógio qualquer, é um relógio, né, cadê o Fred Silveira que está pronto aqui pra falar comigo? Primeiro, dois detalhes que me chamaram a atenção, né. Desculpa a minha franqueza, né, desculpa a vítima, desculpa tudo mais, porque o culpado aí é o criminoso, não é a vítima não. Mas como que alguém facilita ir com um relógio 500 mil reais e ficar exposto desse jeito aí, é só um questionamento que eu estou fazendo. Mas o Fred vai contar pra gente como a polícia chegou até esse camarada. Fred, boa tarde. Boa tarde, Aloares, mais uma vez boa tarde pra você que nos acompanha. Exatamente, o criminoso parece conhecer ali do relógio, tanto é que ele vai, como você mesmo disse, na imagem é muito nítido o momento em que ele chega direto nesse homem que está com esse relógio avaliado em meio milhão de reais. A gente vê que a ação é muito rápida, o criminoso que não é aqui do estado de Goiás faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Mas eu vou conversar com o pessoal da Rotam, tenente já comigo aqui. Tenente, mas a polícia, numa ação mais uma vez, muito rápida, acabou frustrando nessa tentativa desse criminoso de levar vantagem no estado de Goiás. E geralmente, quando se trata desse tipo de crime, são bandidos que vêm geralmente do estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Pois bem, na data de ontem, as equipes de Rotam tomaram ciência desse roubo ocorrido num estabelecimento comercial localizado no setor marista. Diante dessa informação, imediatamente, as equipes de Rotam deslocaram até o estabelecimento, a fim de colherem maiores informações com vítimas, testemunhas. Então, as equipes ali no local fizeram essas diligências e, através de sistemas de segurança, foi possível identificar algumas imagens, onde foi possível identificar as características do veículo que esse criminoso utilizou. Então, por meio dessas características, continuou-se as diligências a fim de localizar esse criminoso, quando já no início da noite, aliás, no finalzinho da noite, uma equipe de Rotam visualizou esse veículo que o criminoso tinha utilizado. Foi feita a abordagem. Logo na abordagem, já foi encontrado esse relógio de luxo subtraído, avaliado em 500 mil reais. Então, o criminoso, não tendo outra saída, ele confessou para as equipes que, realmente, ele era especializado, era uma quadrilha especializada em atuar nesse tipo de crime, que tinha também com ele um comparsa, que estava utilizando um outro veículo, que ele seria o olheiro também, nessa atuação criminosa. Então, de pronto, foi abordado, foi dada a voz de prisão para ele. Com ele, foi encontrado o veículo utilizado, o bem subtraído da vítima foi apreendido, e também o outro veículo, também foram todos conduzidos para a delegacia de polícia. Tenente, a gente percebe que não é a primeira vez que esses criminosos vêm de outro estado tentar a sorte aqui. Mas também não é a primeira vez que não dá certo. Aliás, nunca deu certo. Nós recordamos recentemente o caso aqui de joalherias, onde eles tentam vir de Minas, ou de São Paulo, ou de outras regiões, como Mato Grosso, por exemplo, e aqui eles acabam deparando com a polícia. Esse, nesse caso, usava, inclusive, um simulacro. É, esses criminosos aí devem ser desavisados, né, de vir atuar aqui no estado de Goiás, onde nós temos um serviço de inteligência, que é a referência para o policiamento de todo o território nacional, e também as equipes operacionais. Então, eles vêm tentar a sorte aqui, como você bem mesmo disse, mas ontem uma ação enérgica e imediata. O relógio, ele foi roubado no período da tarde ali, por volta das 4 horas da tarde, e já foi encontrado o relógio juntamente com os bandidos, por volta das 10 horas da noite. Agora, Tenente, um detalhe que o Oluares trouxe, que é muito importante, né? A vítima, claro, tem o direito de ter tudo que ela quiser, de possuir, mas é sempre importante ter uma atenção quando se trata de bens muito caros, como é o caso do relógio. E é claro que ninguém espera, mas ter todo o cuidado do mundo para evitar que isso aconteça. Até porque nesse caso era um simulacro, mas podem ter outros casos que, inclusive, a vítima pode se ferir. É, com certeza. A gente sempre orienta, né, as vítimas, o cidadão de bem, ele sempre tem que desconfiar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o criminoso, ele vê vantagem na prática do crime, para ele, no pensamento dele, há um custo-benefício que ele entende como benéfico. Então, assim, isso, em surgir a vítima, tem uma maior atenção sempre. Olha, Thay, parabéns à equipe de Rotam, Oluares, sempre agindo muito rápido. E a gente percebe aí, como a gente falou e trouxe aqui, é que o criminoso, ele vem de outro estado, esse era de São Paulo, veio tentar a sorte aqui, mas o próprio tenente disse, esqueceram de avisar para ele que aqui não ia funcionar e ele acabou preso e agora está atrás das grades, Oluares. Ô, Fred, só uma dúvida. Um caso desse é o que a polícia chama de fita dada, né? Esse cara não saiu por aí caçando quem tinha um relógio de 500 mil reais ou quem tinha um relógio de feira, né? Ele foi atrás da pessoa que estava com o relógio valioso. Ele agiu sozinho ou a polícia descobriu ou sabe de alguma coisa de que alguém estivesse dando proteção ou agindo em parceria com ele? Exatamente. Vou repassar a pergunta para o tenente. Oloares quer saber, tenente, nessa situação, geralmente, a gente acredita ser uma fita dada, até porque o criminoso não sai procurando, olha, esse relógio é de verdade, esse não é, esse é caro ou não é. Ele chegou a contar alguma coisa, como que ele escolheu essa vítima, como que eles vêm de São Paulo para não dar a viagem perdida sabendo que é que eles vão encontrar o que procuram? É, é uma rede criminosa, né? Eles são especialistas, especializados na prática do roubo de relógio de luxo. Então, assim, eles pesquisam todo o histórico da vítima, quem possui esse tipo de material, esse tipo de bem, e aí eles vão atrás no encalço a fim de efetuar o roubo. Olha, Oloares, é até importante o que o tenente trouxe aqui, porque essa pesquisa que eles fazem inclui também rede social, viu, Oloares? Algumas pessoas, mais uma vez, é importante a gente repetir, a vítima não tem nenhuma culpa, mas algumas pessoas gostam muito de ostentarem redes sociais, e os criminosos também visitam essas redes sociais, vendo o que o cara tem, o que não tem, algumas pessoas acabam postando muita coisa e acaba virando alvo fácil para esse tipo de quadrilho. Oloares? Obrigado, Fred. Parabéns aí aos policiais da Rotam. E a gente já viu vários casos, principalmente na Avenida Jamel Cecílio, que dá acesso ali a vários condomínios de luxo em direção à GO020, vários casos de criminosos também que vieram de São Paulo, que tentaram tomar, assaltar pessoas e tomar relógios de luxo naquele trecho ali. Muitos se deram mal, alguns acabaram até sendo mortos durante essas ações. Obrigado, viu, Fred? Obrigado pela informação. Legenda Adriana Zanotto